Olá, meus amores e meus amorinhas, tudo bom, gente? Espero muito que você tenha mais um vlog no canal, gente. Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo. E bora pra mais um vídeo. Quero dar uma dica pra vocês que querem fazer uma renda extra em casa, dinheiro em casa, usando o celular ou computador. Quero apresentar pra vocês aqui, já falei antes pra vocês, mas quem não viu, quero apresentar pra vocês a Binomo. Tá, Mari, mas o que é a Binomo? Bom, gente, a Binomo nada mais é. É uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos. Onde, através da análise do gráfico, você vai ver se a ação tende a subir ou tende a descer. É muito simples, eu vou mostrar pra vocês como que funciona na prática. Lembrando, tá bom, gente, que existe o risco de perca de capital, então é muito importante você fazer os investimentos com consciência. Vou mostrar pra vocês um aplicativo muito simples, você consegue realizar o saque em 3 minutinhos ou até em 3 dias na sua conta Paypal, na sua carteira digital Paypal, ou na sua conta bancária normal, do banco, enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço meus investimentos na prática, tá bom? Eu vou usar aqui a minha conta real pra mostrar pra vocês. Bom, gente, eu vou investir aqui, você consegue escolher o ativo que você quer. Eu vou nesse cripto aqui, DX, que eu já sou acostumada. Tô aqui na minha conta real pra mostrar pra vocês como que funciona realmente. Aqui eu vou fazer a análise do meu gráfico, tá bom? Então eu consigo analisar aqui como ele tá. E aqui eu vou escolher o valor que eu vou investir. Eu vou colocar nessa daqui, eu vou colocar 40 reais. E se eu acertar na minha previsão, eu vou ter um lucro aí de 72 reais, tá? Vamos lá. Eu vou investir o meu dinheiro. Aí tá vendo aqui na setinha, você escolhe, ó, na alta ou na queda. Eu vou colocar na alta. Cliquei na alta, 40 reais. Agora eu vou esperar o tempo restante do resultado. E aí eu mostro pra vocês se deu certo ou não. Gente, acabou de sair o resultado da minha análise. E olha só, eu ganhei mais 72 reais no meu bolso. Vocês viram como que é fácil? É muito simples. O saque pode ser feito em alguns minutos ou até 3 dias direto na sua conta bancária ou carteira digital PayPal, tá? E pensando nisso, a Binomo quer ajudar vocês a investir o dinheiro de vocês da forma correta. Eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo. Vocês vão achar o link. Que nesse link vocês vão conseguir fazer uma conta demo. O que é uma conta demo, Mari? É uma conta de teste. Nessa conta vai vir com 4 mil reais fictícios pra vocês irem investindo, fazendo teste. Quando você se sentir pronto, você usa a conta real. O valor mínimo pra você conseguir fazer o depósito na plataforma da Binomo pra começar a investir o seu dinheiro é de 40 reais também. E utilizando esse meu cupom, que é o cupom que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, o primeiro depósito que você fizer na plataforma vai ser duplicado. Ou seja, colocou 40, que é o valor mínimo, recebe 80. Colocou 80, recebe 160. Colocou 200, recebe 400. Então vai duplicar o seu depósito com esse cupom aqui, no primeiro depósito. Pra vocês aqui, o que você consegue sacar, enfim. O que você consegue fazer o depósito e o valor do saque. Então tem aqui boleto, PicPay. Tem várias opções, gente. Internet banking, tem aqui tudo pra você sacar também. Você consegue sacar pra sua conta bancária, você consegue sacar para o seu PayPal. Então é muito simples, tá? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Não percam essa oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E eu já sou uma binomista. E você? E você? E você? Primeiramente, eu tô me sentindo muito feia hoje, muito horrorosa com esse cabelo preso. Mas, gente... Não, amor, não precisa mentir. Começando mais um vlog, gente. Eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrevendo aqui no canal. Hoje é domingo, que a gente tá indo almoçar com a família. Hoje eu tô me sentindo muito feia, porque meu cabelo tá muito sujo. Não consegui lavar a tempo. Aí eu tive que prender ele. A gente vai almoçar com a família. Eu vou gravar tudo pra vocês. Então, bora. A gente veio aqui pegar minha sogra e meu sogro. E bora almoçar lá no shopping com a família. Meus pais também vão. A Paula também vai. Eu vou gravar pra vocês. Gente, já chegamos aqui no shopping. Dá o pessoal, filha. Gente, olha a boneca da Lícia. A gente tá falando isso até agora. Olha o tamanho do dedão dessa boneca. Gente, olha o tamanho desse dedão, cara. Eu dei tanta risada. Olha isso. Isso só pode ser algum defeito, porque... Tem uma boneca com um dedão desse tamanho? Eu tô chocada. E o outro dedão nem tem. Arrancaram ainda o dedão do outro. Olha isso, gente. Parece um sapo grudado. Sei lá. Que coisa bizarra é essa. Olha que coisa mais linda. Gente, a gente... A praça de alimentação tá lotada de shopping. A gente foi lá no Girafas. A gente comprou um churrasquinho. Tá brincando aqui com o vovô dela. Gente, eu tô desacredindo até agora no tamanho do dedão dessa boneca. Ai, olha ali. Que engraçado. Mas enfim, tá todo mundo aqui. Minha mãe tá aqui. A Ju e o Luca também estão. Minha sogra e meu sogro foram lá pegar a comida deles. Gente, nosso almocinho ficou pronto. Vamos lá buscar o que a gente pediu lá no Girafas. Gente, a minha comida é a mesma coisa de sempre que eu mostro pra vocês. A gente pediu lá no Girafas um churrasquinho. Meu pai foi lá no Divino Fogão com aquilo lá que você comida já é pronta. Você pega e já come. Mandar duas facas no negócio. Ó, todo mundo já tá comendo aqui, ó. Só que não tem dois garfos aqui, ó. Gente, já estamos em casa. Né, Lili? Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Lili tá uma princesa tão linda. Fala. Gente. Gente, eu tô até agora rindo no pé dessa boneca, desse dedão aqui. Boneca! Mostrei. Tipo assim, é uma boneca, ela é tão bonitinha. Eu achei que ela é muito fofinha, né, filha? Você gosta dela? Não. Não? Ó, gente, ó o que a gente tá assistindo aqui, ó. Final de domingo. A gente ainda não havia assistido La Casa de Chapéu, que saiu o quê? Na sexta-feira? Sei lá que dia que saiu. Mas saiu essa semana, né? Os episódios finais. Nem acredito que vai acabar, porque essa série que a gente acompanhou por tanto tempo, desde quando saiu, estourou, né? E aí o pessoal falou que o final é, tipo, muito surpreendente. A gente começou a ver agora o episódio 6, estamos acabando já. E provavelmente já vamos finalizar hoje também. Porque quando eu convicio no negócio, eu assisto pra acabar no mesmo dia, sabe? Bom dia, amor. Bom dia, pessoal. Segundou aqui? Segundou o dia seguinte, tivemos escalões de almoçar aqui na praça de alimentação do mercado. E agora a gente vai no mercado, vou só comprar... Mantimentos, né? Tipo, água. Água, leite. Leite. E frutinhas pra ele levar pra escola, que acabou. E ovos de dinossauro. Brincadeira. Gente, meu lookinho. Tô com uma calça. Bem menininha. Tênis, cinto e uma blusinha, meu cropped. Olha o lookinho. Olha o look do gato. Eu tomo gato e o gato tá gato. Ai, é. Vamos pegar água, gente. Ó, pegamos uma besnaga pra nossa criança interior. Ai, caiu. Gente, depois do almoço me dá uma moleza, que eu só quero deitar e dormir. Será que eu posso entrar dentro desse carrinho aqui e dormir nele? Pegar um cadeirinho de neném pra você. Gente, eu tô muito mole depois do almoço. Que horror. Leite. Amor, a gente tem que pegar... Agora a gente vai pegar o leite, gente. Leite quente. E eu só quero ir pra casa descansar. Acabei de sair de casa, mas... Tô com moleza no corpo, gente. A peixaria aí, ó. Quem quer um peixe? Ó, esse aqui é o leite que a gente costuma pegar, ó. Oxi. Já se foi a época que eu gostava dessas lesteirinhas aqui, viu? Lily, eu acho que gosta. Lily gosta? Leva um pra ela, então. Gente, eu não sou muito chegada, né, amor? Eu não sou chegada em doce nenhum, mas bolacha, pras coisas... Eu gosto de fine, ó. Fine eu gosto, mas eu não tô afim de levar. Hoje não. Ah, leva uma bisnaga aqui também. Bisnaga? Lá em casa, acaba. Bolacha pra lá tomar lanche. Leva uma bisnaga. Bismaga? Ó, gente, agora... Era de tomar uma facada no coração. Tem que zerado. Pedindo gasolina. Tá abastecendo ali. Quer que eu dê uma olhada na água, olha o que você abastece? Por favor. Faz tempo que eu não dou uma olhadinha. Siga aqui, né? Pessoal, estamos aqui no quarto da Lily. E eu tive a seguinte ideia, gente. Isso tudo aqui é caixa de brinquedos. Não todos, mas a maioria. Duas é minha. E aí, ela sempre tá com os mesmos brinquedos. Então a gente falou, ó, vamos pegar os brinquedos antigos, que ela já esqueceu de dormir. A gente também vai... A gente vai falar, nossa, amor, olha, né? E a gente vai ver esses brinquedos que tá aqui já faz tempo, a gente vai trocar, vai guardar esse e pegar brinquedos novos. É, que a maioria ali, ela já enjoou, ela só taca no chão e deixa lá. Então a gente vai trocar. Deixa eu pegar que é pesada. Calma aí. Eu sou uma Bluter Fry. Inclusive, essa mala de viagem são angelis. Ah, eu fiquei de separar umas para dar. Segurei pela roda. Manda ela pra fora aí. E tem umas coisas aqui, gente, que já tá guardada pra casa nova. Que são coisas de decoração, etc. Bom, essa é brinquedo. Eu acho que só tem essa de brinquedo, meu bem. Que a gente usou um saco gigantesco pra guardar uns em cima. Mas eu vou tirar toda só pra gente ter certeza. Essa é a minha. Só carro, né? Ah, tem umas coisas legais aqui que eu vou usar pra decorar na casa nova. Tipo, sei lá, pessoal. Tem tipo umas katana pra você, tipo, decorar. Foco, amor, foco. Qual o tanto de carrinho, velho? Tem um adega com adaga aqui. Tem umas coisas bem legais. Vamos ver se não for. Então, eu vou até deixar aqui. Pelo lado de frente, eu vou fazer um pouquinho antes de guardar. Mãe vem, mãe vem. Meu também. Seu? Tio, eu fui dormir dois quando a gente namorava. Mas tem coisas aí que eu não gosto mais. Então, acho que eu vou até separar umas coisas pra Lili. E esse daqui, deixa com ela lá no pelúcio, amor. Não deixa com ela? É seu, meu bem. Se você quiser dar pra ela, eu te dei. Vai passar de geração em geração. Victor me deu quando a gente namorava. Ele é muito fofo, usa, mas funciona mais. É a bateria dele, eu acho. Não sei se dá pra tocar. Bom, vou dar o Shrek pra ela, mas deve conhecer, né? Sim, eu já mostrei um filme de Shrek pra ela. Vamos ver, vamos ver. Ela gosta de dinossauros, né? Deixa eu ver, esses daqui são aqueles que desmontam. Se não, eu nem vou dar. Ela desmonta tudo. Olha que legal. Acho que ela vai curtir. Tem uns insetos aqui que eu achei pra patrolar as pessoas. Aqui não tem nada, é muito pequeno pra ela. É, são coisas de colecionáveis que eu gosto. É, guarda isso. Olha esse Deadpool. Olha o botãozinho do YouTube. Ah, é a mulher Deadpool. Cadê? Vai doar tudo isso aí quando eu vou pra casa não? Nunca. Ai, isso é bizarro. Tem umas coisas de decoração. Acho que é essa, tem quadro. Quadro, é, também acho. É que assim, como a gente já tá perto de mudança, a gente já aproveitou pra embalar umas coisas, né, meu bem? Isso aqui é tudo quadro, pra casa nova. Quadro, tem umas canequinhas. Decoração. Olha, gente, coisas de decoração lá no fundo. Tem umas coisas de louça que tá tudo embalado aqui em sacola, pra não quebrar. ou novinho de música. Nossa, então de brinquedo só vai ter uma? Eu acho que sim. Vamos ver o que é aquela obra que não liga. Mais decoração. Mais, tá, então só tem uma mesmo. Isso aqui vai tudo pra casa nova. Então. Eu vou até me sentar aqui. Será que eu só lembra desse espelho aqui? Nossa. Gente, eu vou separar e depois eu mostro. Gente, pegamos alguns brinquedos que estavam esquecidos que ela amava, ó. Pegamos esse negócio aqui, que é... Pra ela encaixar os números, ó. Não sei o que tá faltando alguns, tá vendo? Tá faltando um, esse sinalzinho e esse sinalzinho. Pegamos também algumas comidinhas, que o que ela mais gosta agora é de brincar na cozinha com comidinha e tal. Ela sempre faz comidinha pra gente. Aí achamos uma pizza. Esse basto aqui é aleatório, né? Ninguém come carne de pato, mas... Deixei aqui também. E também cavalinhos, que ela ama. Esse aqui de pelúcia. A dona aranha, que ela ama também. E o pônei. Ah, e também tem ali o Shrek e aquele dinossauro ali. E a baleia. Foi isso que pegamos pra ela. Gente, a Lilia chegou da escola, já tá brincando aqui, ó. Ela chega da escola faminta, né? Eu já busco ela já com leite. Só que aí ela tem que fazer um lanchinho. Vou fazer aqui um lanchinho pra ela, que a gente passou lá no mercado, ó. Vou fazer uma bisnaguinha com requeijão, que ela ama, também gosta, fazer pra mim também. Então bisnaguinha com requeijão, queijo e presunto. Vou fazer aqui pra ela, acho que umas duas, pra mim umas três. E vai ser o nosso lanchinho da tarde. Porque ainda tá cedo pra jantar, né? Ainda é seis e meia, seis e quarenta. Então tá cedo ainda. E aí E aí E aí E aí Gente, Gente, hoje é dia seguinte. Olha só o tamanho desse monstro que surgiu aqui na minha testa, gente. Surgiu uma espinha aqui e eu já exprimi. Não pode, né? Mas eu exprimi. Parecia um vulcão, gente. Quando apertei, explodiu tudo. Mas, gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu sei que foi um vídeo curtinho, mas foi o que deu pra gravar nesse dia. Hoje ou outro dia, eu preciso gravar outro vlog pra vocês, pra conseguir postar, né? Continuar a postar todos os dias pra vocês aqui no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, gente. Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui embaixo. Beijão e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.